Uma das quatro bibliotecas-containers que serão entregues no estado de Mato Grosso já foi confirmada que será implantada em Sorriso. A novidade foi anunciada hoje pela diretora-geral da Ação Cultural do Estado, Viviane Lozzi. A biblioteca, são três contêineres de 12 metros que vão ser implementados numa praça escolhida aqui em Sorriso e nós vamos entregar essa biblioteca equipada com móveis, equipamentos e dentro desse espaço vai haver espaço para leitura, para consulta de livros e também espaço multiuso e também de cinema, além da população poder fazer os empréstimos que são todos livros paradidáticos e a gente vai entregar com dois mil exemplares e a biblioteca tem o objetivo de sair do centro e ir para uma região mais periférica que está distante da região central da cidade para proporcionar principalmente o acesso à leitura e o acesso ao livro. Os contêineres ficaram fixos na Praça da Integração no bairro Novos Campos. A escolha do bairro foi definida pela Secretaria Municipal de Educação. Ali a expectativa, como a biblioteca vai ficar aberta de segunda a segunda, o momento todo que as pessoas procuram ali terão acesso. E é uma região de grande público, então as pessoas frequentam a Praça da Integração. E ali, possivelmente, com o cinema presente, a contação de histórias presente ali, vai ter um público grande, as crianças vão ser motivadas a partir da escola, vamos levá-los, mostrar que ali tem o espaço onde a biblioteca, onde a leitura está sendo levada. O investimento total é de R$ 520 mil, oriundos do incentivo à cultura através da Lei Rouanet, que o apoiador Eletromóveis Martinello decidiu amparar a ideia, resultando na realização das bibliotecas containers. O valor também garante a compra de novos acervos e equipamentos, além de custear a formação dos profissionais que irão trabalhar em seu interior. A equipe que vai trabalhar ali dentro, a gente vem em novembro, faz todo um processo de capacitação com todos ligados às bibliotecas aqui do município, seja ela municipal ou estadual, como também as pessoas que estão à frente dessa gestão, desses espaços culturais. E, posterior a isso, a gente vem em loco, trabalhando com essa equipe que vai estar dentro da biblioteca container para utilizar esse espaço na sua multifuncionalidade e no seu potencial máximo. A vinda, que já está garantida, também já tem estimativa de ser implementada. Hoje a biblioteca nossa está na área central, na Praça da Juventude, nada melhor do que descentralizar. Então, uma biblioteca e um centro cultural importante, ali vai ter cinema, uma obra de meio milhão de reais que está sendo agora anunciado e que, se tudo der certo e depender de nós e do grupo empreendedor, dezembro inaugurar junto com o Natal Luz naquela área tão importante.